História de Nossa Senhora do Rosário Sou a Senhora do Rosário, continuem sempre a rezar o texto todos os dias. A Virgem Maria diz aos pastorinhos na sexta aparição de Fátima, no dia 13 de outubro de 1917. Neste vídeo, vamos falar do título mariano de Nossa Senhora do Rosário. Nas aparições, a Virgem Maria sempre nos pede em suas mensagens para rezarmos o texto diariamente. Quatro textos compõem um rosário. Durante todas as aparições de maio a outubro de 1917 em Fátima, Portugal, Nossa Senhora do Rosário pediu todas as vezes que se encontrou com os pastorinhos que rezassem o texto todos os dias. A origem do Rosário é muito antiga, já a devoção à Nossa Senhora do Rosário começa no século XIII, em uma época que a igreja enfrenta uma complexa variedade de heresias. É nesse momento, por volta do ano 1214, em Toulouse, na França, que a Santíssima Virgem Maria aparece ao frade Domingos de Guzmão, São Domingos de Guzmão, fundador da Ordem Dominicana. A partir de então, Domingos combateu os hereges pedindo a intercessão de Nossa Senhora com o Saltério ou Rosário da Virgem Maria, se tornando assim o grande propagador dessa devoção mariana. Em 1571, no dia 7 de outubro, na Batalha de Lepanto, acontece uma grande vitória da Liga Santa, uma esquadra católica, formada por várias forças europeias contra os otomanos turcos, que desde o século XIV estavam em crescente expansão pela Europa. O Papa São Pio V foi quem conseguiu reunir esta força católica. Além disso, pediu aos católicos da Europa para rezarem o Rosário, suplicando a ajuda e proteção de Nossa Senhora. No dia crucial da batalha, o Papa estava em Roma e recebeu um sinal da Virgem Maria com a visão da vitória marítima obtida. Lepanto fica na costa da Grécia, portanto, as notícias do triunfo chegariam a Roma somente duas semanas mais tarde. Em virtude disto, em 1572, o Papa São Pio V instituiu, para o dia 7 de outubro, a festa de Nossa Senhora da Vitória. Seu sucessor, o Papa Gregório XIII, mudou o título da festa para Santíssimo Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 1716, o Papa Clemente XI inscreveu a festa no calendário romano e a estendeu para toda a igreja. No Brasil, a devoção à Nossa Senhora do Rosário tem início com os escravos negros vindos da África, principalmente os de Angola, eles tinham a Senhora do Rosário como sua padroeira. Os escravos levavam o rosário ao pescoço e depois de um terrível dia de trabalho, se reuniam nas senzalas quando começava a escurecer para a reza do terço. Nossa Senhora do Rosário é festejada no dia 7 de outubro. Gostou do vídeo? Compartilhe, clique no joinha e inscreva-se no canal. Ative também o sininho das notificações. Desta maneira, sempre que houver um novo vídeo, você será avisado. Venha conosco fazer parte desta expedição sobre as histórias dos santos católicos. Conheça também o nosso site.